Este é o 14º ano que o LEED realiza aqui, o LEED Investment Forum, na Brazilian Week, que nós ajudamos a promover, 14 anos atrás e hoje consolidado, com mais de 20 eventos que acontecem esta semana aqui em Nova York, de diferentes entidades, empresas, instituições, organizações, o que é extremamente saudável, porque falamos do Brasil, e falamos bem do Brasil, e colocamos aqui, pontualmente, aspectos positivos do nosso país para permitir investimentos de empresas brasileiras, instituições, bancos, como também de empresas internacionais, alguns estão aqui presentes e muitos que estão nos assistindo em tela neste momento. Porém, hoje, conforme os meus antecessores, nós temos aqui um dever específico de mostrar a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul. É importante que empresárias e empresários, sobretudo o setor produtivo, mas também aqueles que representam os setores de governo, que possamos demonstrar, na prática, como fez o Alexandre Birman nessa sua manifestação e na doação que ele e seu pai promoveram, nós temos aqui o dever e a obrigação de fazer isso também. O LEED, ao longo de muitos anos, fez isso solidariamente, em especial com o Viviane Sena, Instituto Ayrton Sena, mas também em momentos difíceis, houve sempre esta mobilização. Eu queria que vocês assistissem a uma manifestação gravada pelo governador Eduardo Leite, governador, meu colega e amigo, governador do estado do Rio Grande do Sul, que estaria aqui, sentado com os demais governadores, não fosse esta enorme tragédia que se abateu sobre o seu estado, sobre o estado do Rio Grande do Sul. E eu peço que vocês, por favor, prestem atenção e assistam a essa mensagem gravada ontem pelo governador Eduardo Leite. Por favor. Amigos que estão reunidos no Fórum do LEED em Nova Iorque, quero trazer aqui o recado do Rio Grande do Sul. Nós passamos pelo maior desastre, a maior tragédia climática da nossa história. A perda de vidas humanas, a destruição das cidades, numa extensão gigantesca da região central do estado, da região dos vales, da Serra Gaúcha, da região metropolitana, na região sul do estado, trazem uma dor imensa aos gaúchos. Ao mesmo tempo, a enorme corrente de solidariedade que tem se formado no Brasil e mesmo no mundo aquecem o coração e animam os gaúchos em relação ao futuro para poder suportar essas dores do presente com a confiança de que nós vamos sair mais fortes desse momento. Então, quero agradecer a todos que têm se mobilizado na pessoa física, na pessoa jurídica, empresas, entidades, todos aqueles que estão se mobilizando para poder ajudar o nosso Rio Grande do Sul. Os gaúchos têm essa força pela história, pela trajetória do nosso estado, que já é característica conhecida do nosso povo. Mas essa força, ela fica ainda maior com o apoio de vocês. Muito obrigado pela mobilização, para aqueles que quiserem entender os melhores caminhos para poder ajudar o povo gaúcho nesse momento. A gente tem o portal sosenchentes.rs.gov.br. Muito obrigado e um grande abraço a cada um de vocês. Obrigada. Aplausos 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 Minhas amigas e meus amigos, nós não vamos fazer aqui um minuto de silêncio, nós vamos fazer aqui um minuto de solidariedade. Eu peço que vocês, por favor, peguem os seus celulares, por favor, todos vocês, o gesto, e eu peço que vocês fotografem os dois QR codes que estão aí, numa demonstração de solidariedade, para que vocês possam também ajudar como puderem, através de um PIX, que aí está, esse é o PIX oficial do SOS Rio Grande do Sul, e também para doações não financeiras, principalmente com cobertores, colchões, roupas de cama, toalhas, água potável, alimentos não perecíveis, alimentos para os animais e cestas básicas para a população do Rio Grande do Sul. São os brasileiros que estão sofrendo, são brasileiros que precisam da nossa ajuda, e essa é a demonstração clara, por favor, peguem os seus celulares, façam a foto e façam as suas doações. Esse é o gesto bonito, esta é a atitude solidária do setor produtivo do Brasil, esta é a atitude que nós todos devemos aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos, estejam bem e paz no Brasil, e que a solidariedade possa ajudar a minorar os efeitos desta grave tragédia no Rio Grande do Sul. Bom evento a todos. Muito obrigado.